Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tenho uma novidade para mostrar para vocês. Acompanha comigo pessoal, espero que vocês gostem. Olha aqui pessoal, que novidade pessoal, olha aqui, uma goiaba pera madurinha, já já eu vou colher ela pessoal. Vou aproveitar, vou mostrar aqui um pouquinho do meu pezinho de goiaba, para quem não conhece, tá bom? Então, olha aqui pessoal, esse é o meu pezinho de goiaba, já colhi várias goiabas, mas agora tem pouquinha, tem pouquinha. Aqui, olha aqui pessoal, olha, goiabinha verde, mais goiabinhas, tá vendo? Eu já colhi bastante, mas agora tem pouca, por causa do verão, mas já colhi bastante goiabinha. Então é isso pessoal, agora eu vou mostrar para vocês, que eu vou colher ela aqui, e eu quero que vocês acompanhem comigo pessoal. Bora lá? Olha aqui pessoal, eu vou colher, e quero que vocês acompanhem comigo. Bora lá? Um, dois, três, aê! Hum, que cheirinho, gostoso, olha, que cheirinho, maravilhoso. E agora eu quero que vocês vejam aqui de perto. Mostrem aqui de perto. Bora lá? Olha lá? Olha aqui pessoal, tá limpinha, lavadinha, acompanhem comigo. Servidos? Que delícia! Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. Quero mandar beijo para todos os meus seguidores. Beijo pessoal! Beijo! Tchau! Tchau!